A loucura! O que você é? Eu não toque o pé! Eu não toque a chave! Não toque a chave! Não toque a chave! Tati! 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 rie vai ver! Truito! Cando! Tati! camp Report, Herold, Boa! 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 Agora, 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 agora! Boa! 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 Oh yeah bitch! Hey, nešto sam skončao, sad mi padalo radnome. Je li nama treba ovaj korat? Jel še da se čuje? E aí, não vai, não vai. Você sabe que esse buraco é aqui? Onde? Nós vamos ao mesmo, ovo... Onde? 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 Não? Não é? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí